Olá, meu nome é Vinícius e eu sou o analista. No vídeo de hoje nós vamos mostrar algumas dicas de atalhos para o Android. No caso aqui a gente está com o nosso Galaxy S20 FE, mas vai funcionar com qualquer Android, logo após a vinheta. Nesse primeiro momento eu vou mostrar para vocês quais são os atalhos e depois eu vou mostrar como ativar. Então o primeiro atalho que a gente vai mostrar é o de bloquear e desbloquear a tela. Então por exemplo, eu estou aqui numa parte vazia da tela, se eu apertar duas vezes com o dedo, ele desativa a tela. No caso eu vou deixar bloqueado aqui e a mesma coisa pode ser feita quando a gente faz também duas vezes ele ativa a tela. Então esse atalho serve tanto para bloquear a tela quanto também para ativar a tela. Uma outra opção também quando o celular está parado e bloqueado é você ativar a opção de levantar. Então aqui eu vou levantar, aí tem que mostrar o rosto para ele identificar que está levantado. Ele também vai lá e desbloqueia a tela. Então eu vou desbloquear aqui. Um outro atalho também que a gente utiliza bastante, esse vocês já conhecem, mas eu vou falar, é o atalho de print. Que no caso eu seguro o botão de power e também o botão de volume menos. Então eu vou tirar o print aqui. Apertei os dois botões juntos, ele faz a captura da tela. E é interessante notar que tem a opção também de você editar essa foto, tá? Então você pode desenhar em cima dela, fazer uma marcação, cortar ela no espaço que você queira. E também salvar essa imagem conforme você editou. Aqui no meu smartphone, eu configurei para que essa tecla de ligar e desligar, quando eu pressionar ela, ela realmente aparecesse as opções de reiniciar e desligar e etc. Mas se você tiver, segurar essa tecla no seu smartphone, provavelmente se você tem um Samsung, ele vai abrir o Brixby. Se você tem um Motorola, ele vai abrir o Google Assistente. Então isso também é configurável em cada aparelho. Nesse caso eu preferi deixar dessa maneira. Outros atalhos que são muito legais é o que a Samsung, no caso é disponível isso daqui para o Galaxy S20 FE e para alguns smartphones da Samsung, é o painel Edge. Esse painel Edge, você ativa ele no sistema e você pode arrastar a tecla aqui do lado, arrastar a tela, né? Para o lado. E aí ele já aparece algumas opções. Aqui se eu apertar, por exemplo, em internet, ele abre automaticamente já a internet. Mas se eu vir aqui, eu consigo abrir dois aplicativos juntos, por exemplo. Já facilita bastante. Isso se o vizinho deixar a gente fazer o vídeo de hoje. O legal do painel Edge é que você pode configurar isso. Então, por exemplo, aqui eu configurei vários tipos de painéis. Então, por exemplo, esse daqui é a função de recortar. Esse aqui é para fazer o vídeo, adicionar um alarme, temperatura. Então, isso eu consigo configurar e também, inclusive, consigo baixar painéis. Tanto alguns que são pagos, quanto também outros que são gratuitos. Então, também essa função é muito legal e realmente facilita bastante. Você está navegando aqui, você não precisa abrir o aplicativo da calculadora, por exemplo. Você pode já fazer por aqui. Aqui, agora eu vou mostrar para vocês como fazer a ativação desses atalhos que a gente mostrou para vocês. Então, por exemplo, o painel Edge, você vai em configuração, configuração do sistema, visor. E aqui no visor tem o painel Edge. Então, você consegue fazer a configuração. Inclusive, você consegue definir aonde que ele aparece, etc. Eu deixei aqui em cima no cantinho, porque isso não me atrapalha. Também aqui, no próprio visor, embaixo aqui, procurando outra coisa, da tecla lateral. Que foi o que a gente falou, que a gente mostrou aqui no sistema também. Nesse caso, eu mostrei aqui o menu desligar. Mas, no caso, eu poderia ativar a Bixp. Ou, também, no caso de eu apertar duas vezes. Eu defini aqui como início rápido da câmera. Mas, também, poderia fazer alguma outra configuração. Então, você pode ajustar da melhor maneira possível. Então, por exemplo, se eu apertar duas vezes aqui o meu, ele já inicia a câmera rapidamente. Isso também pode ser encontrado aqui em recursos avançados. Aí, aqui também aparece a tecla lateral. Aqui, também, em recursos avançados, é possível ver movimentos e gestos. E aqui tem aqueles atalhos, gestos, que eu mostrei no início do vídeo. Então, por exemplo, levantar para ativar. Então, você levanta o seu celular, você consegue ativar a tela. Duas vezes para ativar e para desativar a tela. Tela ativada durante a visualização. Então, enquanto você está olhando o celular, ele fica com a tela ativada. Quando, para você silenciar, também tem um outro atalho que eu não acabei não falando. Mas, para você silenciar uma chamada, começou a tocar do nada, você simplesmente deita o celular. E aí, ele para de tocar já automaticamente. Então, esses são alguns dos atalhos que eu utilizo no dia a dia com o meu Galaxy S20 FE. Espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira a facilitar um pouquinho em alguma atividade. E, se isso te ajudou, deixe o like, se inscreva no canal. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti